Enquanto todo mundo fazia festa, alguns gestores viram o que mais ninguém estava vendo. Toda a economia mundial pode entrar em colapso. Eles viram isso fazendo algo que o restante de nós nunca pensou em fazer. Eles observaram. Todo o mercado imobiliário está escorado nos empréstimos subprime. Eles vão falhar. É uma bomba relógio. Quer saber, eu estou muito chateado. As pessoas estão sendo lesadas pelos grandes bancos. Eu estou ficando cada vez com mais raiva. Aí o cara entra na minha sala e diz... Tem alguma coisa ilícita rolando. Você trabalha para o banco, aposto que suas margens são bem gordinhas. Escuta que não vamos falar sobre as minhas margens. Camisa legal, eles têm para homens também? Se ele estiver certo, vamos descobrir. Por que ligou para mim? Eu não faço mais isso. Ninguém está prestando atenção. Os bancos ficaram garanciosos e nós podemos lucrar com a sua estupidez. Quer apostar contra os bancos? Vão achar que estamos doidões ou tendo um derrame. Isso é brilhante. Como os bancos podem deixar isso acontecer? O combustível é estupidez. Não é estupidez, é fraude. Me digam a diferença entre estupidez e fraude e eu mando prenderem o irmão da minha mulher. A crise está atingindo a Europa. Minhas e a Islândia estão acabadas. A Espanha está balançando. Os bancos enganaram as pessoas. Agora vamos dar uma rasteira nisso. Cala, vamos nós. Oferece empréstimos do Prime, para os divas? Eles têm muito dinheiro, viu? Você não vai poder refinanciar. Todos os meus empréstimos? Como assim todos os seus empréstimos? Eu tenho cinco casas. E um condomínio.